Olá pessoal, hoje eu vou fazer uma receita bem gostosa e que faz um bom tempo que eu não faço, mas que me deu vontade é um macarrão na panela de pressão então eu estou começando a fritar um pinguinho de óleo, uma meia calabresa então eu acabei de ligar o fogo aqui, vou deixar dar uma douradinha na calabresa eu não costumo utilizar tanta calabresa quanto dessa vez mas dessa vez o marido pediu, então a gente exagera um pouquinho então aqui agora que a calabresa já está mais douradinha eu coloquei um pouquinho de cebola para dourar cebola douradinha, coloquei um pouquinho de cimentão picado dessa é dado mais ou menos um meio cimentão cimentão murchinho, já coloquei dois dedinhos de alho para fritar agora eu vou acrescentar dois tomates picadinhos azeitona manjericão fresco uma porção de cebolinha picadinha eu não tinha salsinha, então hoje eu não pus mas se quiserem pode pôr também eu coloquei um pouquinho de orégano e agora vou pôr uma pitadinha de sal não vou pôr muito, gente, porque uma que vai ser pouco macarrão que eu vou fazer e outra que já tem bastante coisa salgada aqui, não? vou adicionar meio pacote de macarrão o macarrão que eu estou usando aqui é o macarrão integral, tá pessoal? e água suficiente para cobrir eu acho que eu gastei aqui cerca de um litro de água tampei a nossa panela, eu já coloquei água quente para acelerar o processo, certo? e um pouquinho de água fria também, porque a água quente não foi suficiente e agora a gente vai deixar cerca de uns 5 minutinhos na pressão por ser macarrão integral, talvez nem tanto daqui a pouquinho, na hora que eu abrir, eu mostro para vocês, viu? e aqui ficou pronto o nosso macarrãozinho não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo se inscrevam no canal e ativem as notificações até uma próxima receita bom apetite! e aí um